Aplausos Arrumei a casa Preparei o coração Esperando a sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir De bem querer Arrumei a casa Preparei o coração Esperando a sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor O melhor fora é Eu arrumei a casa Preparei o coração Esperando a sua chegada Esperando a sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E aceito ser seu E aceito ser seu E aceito ser seu Vamos lá, gente Como Jéssica falou Independente do sexo Menino, menino A gente tá muito feliz Pela gravidez E agradecer a presente De todo mundo aqui E vamos lá Desse negócio Tire menino Tire menino Tire menino Um, dois, três, 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 um Tô portando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu dar Tô portando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu E aceito ser seu E aceito ser seu E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu